Aí rapaziada, acabei de chegar na cidade grande, olha pra aquele tanto de prédio, de forma alguma é feia de isopor e papel machê. Paradeu é o seguinte, vim aqui realizar o meu grande sonho de menino, que é criar um restaurante, me tornar um milionário extremamente de ostentação nessa bodega de lugar. E é hoje que eu vou realizar, criando o meu próprio McDonald's. Ó, parece que tem um lote que tá à venda, não tá falando quanto que custa não, eu só tenho 360 reais. Deixa eu ver se eu consigo comprar. Ah, eu consegui, ó, custou de graça. Tá fácil assim, é? Aqui do outro lado tem um lote que também tá à venda, porque parece, galera, que esse mapa aqui é pra ser um mapa competitivo. De quem consegue gerar um restaurante que dá muito dinheiro mais rápido, ele acaba vencendo. Mas, cê sabe como é que eu sou, né, galera? Tá, o meu lote tá comprado agora, galera. Se eu não me engano, eu tenho que vir nesse villager aqui, que ele vende as paradas tudo. A gente, primeiramente, tem que comprar as estruturas do nosso restaurante, com parede e chão. Só que, pra nossa sorte, tudo isso é de graça. Então, a gente pode comprar as paredes por uma bagatela de zero reais, chão por zero reais e teto por zero reais. Assim fica fácil demais, caramba. Aê, galera, agora sim, filho. Nosso restaurante tá chinino, pronto pros negócios. Eu quero é bom fofo, meu parceiro. Lembre-se, colocar hambúrgueres no crafting, transforma eles em armas. Caraca, transformar hambúrguer em arma, velho. Isso é muito louco. É o famoso X-tudo dinamite. É, a gente vai fazer qualquer tipo de restaurante, galera. Na verdade, vai ser uma hamburgueria. Agora sim, a gente vai gastar dinheiro, porque a gente precisa comprar os equipamentos pra poder fazer os hambúrgueres. Por duzentos reais, a gente compra dois fogões. Vamos comprar. E por cento e sessenta, que é exatamente o dinheiro que sobrou, a gente consegue comprar dois balcões. São nos balcões que a gente consegue colocar o hambúrguer e vender. Se a gente não tiver balcão, a gente não tem onde pôr o hambúrguer. Conseguentemente, os clientes não vêm comprar. Meu Deus! Olha o naipe desses balcões. Olha o naipe desse fogão, velho. Só tá a ferrugem e a carniça, filho. Se a vigilância sanitária bater aqui nessa porta, ele fecha o estabelecimento assim, ó. Olha, galera. A sujeira do fogão parece diarreia. Enfim, se a gente pegar os hambúrgueres aqui, ó. A gente coloca eles no balcão. E aí sim, vem os clientes pra poder pegar. Só que tem um problema, galera. A gente tem que ficar de olho no dinheiro, ó. Ganhamos 20 reais esse villager. Show de bola. Ele pagou. Olha lá. Olha a cara desse malandro, galera. O que ele tá vindo fazer? Isso aqui, galera. É ladrão, filho. Você sabe que ele é um ladrão? Por essa máscara óbvia pra caramba. Ô, meu filho. Mas você é burro, hein, meu parceiro? Tem ladrão que pode vir roubar os seus hambúrgueres, galera. Por isso que você pode pegar aqui o hambúrguer e transformar ele numa máquina de matar vagabundo. Vou fazer o seguinte, galera. Eu já vou ficar aqui com esse hambúrguer tacável na mão. Aí eu vou pegar esse hambúrguer aqui e vou ver se ele vai roubar ou não, ó, ó, ó. Ele roubou, tá vendo? Ele não pagou. Aí eu venho aqui, ó. Bom, o hambúrguer dinamite não funcionou muito, não. Mas, meu, soco na fuça dele deu certo. Então é isso, rapaziada. A gente vem aqui pegando os hambúrgueres, vai colocando aqui e os clientes são vindo. A gente tem que ficar sempre de olho pra ver se tem nenhum ladrão querendo roubar a nossa singela e honesta comidinha. Com o passar do tempo, a gente consegue ir melhorando a qualidade dos balcões. Ó, 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 lá vem o ladrão, pega de volta, pega de volta, eu não consigo. Ele vai roubar meu hambúrguer. Ô, safado, não vai roubar não, filha da mãe. Oi, ele roubou o hambúrguer, mano. Ele roubou o hambúrguer, velho. Mas como eu dizia, galera, com o passar do tempo, a gente consegue melhorar os balcões. Vai melhorando os fogões, permite com que a gente faça hambúrgueres de melhor qualidade e atraia mais clientes. Que vão pagar mais, obviamente. O negócio aqui é ficar rico com hambúrguer, fi. É o x-tudo do diazão. Isso aí, clientela, vem, vem, vem encher o bucho com hambúrguer do diazão, meu parceiro. Come bastante aí, ó, pra entupir suas artérias, entupir suas veias. Pra você ter um infarto com 23 anos. Tô brincando, galera, desculpa. Exagera aí, peço perdão. Ó, tô com 240 conto. Galera, será que com esse dinheiro eu consigo fazer algum upgrade no meu restaurante? Ó, eu posso comprar mais um fogão. Eu posso comprar mais bancada. Mas eu também posso fazer um upgrade que melhora a qualidade do que eu já tenho. Por 140, eu vou fazer um upgrade aqui dos meus fogões. Vamos melhorar eles, galera? Porque aí a gente faz um hambúrguer de melhor qualidade. Que vai pagar mais, eu acho. Ah, tá melhorando, galera. Tá vendo, ó? Agora o nosso fogão, pelo menos, tá muito menos carniça. Não dá vontade de vomitar quando você olha pra ele. Pode ser que agora os caras paguem mais pelo hambúrguer, hein? Eu acho que o hambúrguer tá valendo 20 reais, galera. Vamos ver quanto que tá valendo agora. Ó, ó, ele vai pegar, ele vai pegar. Não, continua valendo 20 reais. Mas que carniça. Será que ele produz hambúrguer mais rápido, é isso? Não, até agora não mudou nada. Oxe, gastei dinheiro na atoa, caramba. Pode ser que não tenha melhorado tanto, galera. Porque a gente não melhorou a nossa bancada de venda. Então vamos fazer o seguinte. 220 reais de novo. Não, pera, galera. Vou ter que vender mais um pouquinho de hambúrguer. Aí agora sim, eu consigo fazer upgrade para a próxima bancada de venda. Vamos conferir se agora a gente tá ganhando mais dinheiro. Ó, já deu uma leve melhorada. Agora, pelo menos, a nossa bancada não parece que foi destruída por uma bomba atômica. E tem menos vômito em cima da mesa. Vamos botar aqui, galera. Ó, vintão, hein? O nosso hambúrguer antigo era vintão. Vamos ver quanto que tá valendo agora. Vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver. Ah, nossa! Tá valendo 80 conto o nosso hambúrguer. Que hambúrguer é esse, filho? Qualquer hamburguer que botar o seu hambúrguer é 80 reais e a falência sim, filho. Você tá doido? 80 conto no hambúrguer, mano. Tá maluco? Bom, vou reclamar não. A galera tá pagando trouxa deles. E enquanto eu ganho meu dinheiro honesto com hambúrgueres super faturados, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam desse tipo de mapa e jogo taikun que você vai evoluindo em algum estabelecimento que você tem? Caso você curta, por favor, dê seu like. Eu posso trazer mais mapas nesse estilo e também mais jogos também nesse estilo. Então, caso você queira, por favor, deixe seu joinha e comenta aí debaixo que você quer mais. Beleza? Ó, lá vem um ladrão safado, filho. Não vou nem deixar ele chegar a pé com o meu hambúrguer. 80 conto, filho. Agora que você não vai roubar é mesmo. 760 reais. 760 reais, galera. Tamo ficando ricos. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou investir. Eu vou comprar mais 4 fogões e vou comprar mais 4 bancadas. Não vou fazer nenhum upgrade, galera. Até porque o próximo level de upgrade já é 2.100 reais. Então é bastante grana. Por hora, vamos só aumentar a quantidade mesmo de bancada e fogão que a gente tem. Aí, galera. Ó os fornos aqui, galera. Vamos já sapecar aqui tudo, ó. Que a venda vai começar a crescer muito. A gente tem muito mais hambúrguer pra oferecer. E a clientela compra mesmo, filho. Aí, ó. Bota hambúrguer. Bota hambúrguer. Pode vir, rapaziada. Vem chegando aí que o hambúrguer aqui tá uma delícia. É caro, mas é gostoso. Eu prometo. Tá meio relado no vômito. Também tá relado no vômito. Mas nada que uma caganeirinha depois não resolva, não é verdade? Tá dando bom demais. Galera, eu tenho o tempo todo aqui hambúrguer na bancada pra eles pegarem. Então nenhum villager vem aqui à toa, tá ligado? Ah, chegou aqui. Ah, não tem hambúrguer, não. Sempre tem. Porque toda hora tá produzindo hambúrguer de novo. Que é produção em massa, filho. Virar multimilionário. Tô produzindo mais hambúrguer do que tá vindo galera pegar, velho. Tem que ter um jeito de atrair mais clientes. Ou pelo menos acelerar a velocidade com que eles vêm aqui pra bancada de hambúrguer, tá ligado? Deve ter algum jeito. Ó, com R$1.800, eu vou fazer o seguinte. Galera, eu vou vir aqui e vou comprar o último level de fogões que você pode comprar. Que vão ser seis a mais. Depois a gente não consegue comprar mais, se eu não me engano. Aparece a mensagem ali, ó. Você já comprou esse item, então não dá pra comprar mais. Então eu vou comprar o último level de todos esses. Aí agora, galera, a gente pode começar a comprar fritadeira. Sim, começar a fazer batata frita também, parceiro. Aí, beleza. Compramos a fritadeira, galera. Eu não sei o que ela faz de diferente. Será que os hambúrgueres ficam mais caros? Ó, tem uma fritadeira aqui nojenta. Tá escorrendo aqui a cagarré, como vocês podem ver. E eu tenho bancada pra caramba, mano. Ó, eu não sei. Vamos ver. O cara vai pegar um hambúrguer. Ah, não. Continua valendo R$80, velho. Pra que serve essa fritadeira que eu não entendi ainda? Ó, tô clicando, acontece nada. Nossa, é um hambúrguer pra caramba, velho. Olha só, galera. Os hambúrgueres vão ter que começar a estragar, velho. Tem 27 anos que esse hambúrguer tá aí em cima, filho. Já tá fedendo a gambá morto. Anda, tiozinho. Vamos mais rápido. Eu preciso de dinheiro, caramba. Tá fazendo aula com tartaruga, é, velhote? Você não quer, sei lá, levar mais 3 horas pra poder chegar a ter um hambúrguer, não, filho? Não, porque vai que não tá sendo devagar o suficiente. R$4.000, galera. R$4.000. A gente consegue comprar mais 2 upgrades agora. Por R$2.100 a gente compra o fogão de level 3 e por mais R$1.500 a gente compra o balcão de level 3. Ah, galera, a gente pode comprar empregado também, velho. O empregado level 1 a gente já tem. Nossa, R$1.500 pra contratar um empregado, filho. É, mercado de trabalho tá osso. A gente pode comprar uma fachada nova pra nossa hamburgueria e ir fazendo upgrades. Eu não sei qual que é a vantagem disso, a gente vai descobrir. A gente pode fazer upgrades também nas fritadeiras, embora eu não faça a menor ideia pra que a fritadeira serve ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui o quanto de dinheiro tá rendendo pra gente agora os novos fogões e as novas bancadas. Ó, o fogão tá praticamente não produzindo mais gordura, então os nossos hambúgueres agora são bem mais limpos. E a bancada continuou vomitada, só que um pouco menos. Vamos ver, galera. Vou botar um hamburguerzinho aqui e esperar um cliente chegar. Quanto será que tá valendo o nosso hambúrguer agora, galera? Olha, tá valendo um valor que eu não prestei atenção, foi mal. Ó, temos R$1.380, galera. R$1.380, foi pra R$1.540, então... R$160 quanto? Sério? R$160 quanto um hambúrguer? De que que é feito esse hambúrguer, meu parceiro? Tré-folha da ouro com pétalas de diamante em vez de alface. Hambúrguer, queijo e alface. Diamante! Molho e um pão com gergelim. Agora o dinheiro vai entrar, filho. Agora o dinheiro vai entrar. Cê tá doido? Cada hambúrguer tá valendo a nota preta? Vou batizar esse hambúrguer aqui de Bitcoin, mano. Na moral. Ah, não. Não, não, não. Cê não vem não, safado. Os hambúrgueres valem muito. Vai roubar, não. Mano, já sei o que eu vou fazer. E como tá sobrando hambúrguer, eu vou pegar uns hambúrguer aqui, galera. Eu vou tudo transformar em arma. Se esse safado voltar, ele tá ferrado na minha mão. Boa, galera. Sete hambúrgueres tacáveis. Agora eu tenho a metralhadora de hambúrguer. Isso aí, clientela. Vem chegando. Vem dando dinheiro pro papai. Eu acho que eu vou contratar um garçom pra nós. Aqui, ó. R$1.500 o level 2. R$5.600 o level 3. Vou pegar aqui o level 2 mesmo, que é o dinheiro que eu tenho. Mas eu tô conseguindo, não. Por que que eu não tô conseguindo? Oxe, não tô conseguindo contratar ninguém, não, galera. Por algum motivo, tá travado. Deixa eu ver se eu consigo comprar, pelo menos, a fachada da minha loja. Aí se deu. Vou comprar o level 3. Vou comprar o level 4. Beleza, vamos no level 4. E mudou quase nada. Agora tem vidro na janela. E tem uma logo aqui do McDonald's. Mas que lixo, hein? Que mané McDonald's, caramba. Aqui é jazim do Burgão. Gordura e entupimento venal em 3 minutos ou menos. Olha lá, ó. Lá vem um ladrão, galera. Vou chumbar ele, ó. Uma hamburgada na fuça. Paragado de ser tonto. Nossa, olha o tanto de gente que tá vindo buscar hambúrguer, galera. Eu acho que foi porque a gente mudou a fachada, velho. Nossa, entendi. Como a gente mudou a fachada do prédio, agora atrai mais clientes, né? Porque fica mais chamativo. Faz todo sentido. Ah, mano, louco demais, velho. Pô, podia ter sabido disso antes, hein? Tudo bem, tudo bem, galera. Vamos aproveitar que tá vindo um monte de cliente novo. O dinheiro vai entrar igual louco agora. Olha, os hambúrgueres tá acabando rapidas, fi. A galera só vem e pega. O bom é que só tem um tipo de hambúrguer. Olha a fila, velho. Você tá noido, é hambúrguer demais. Tem que pegar rápido, velho, tem que pegar rápido. É muita gente querendo hambúrguer. Vou fazer o seguinte, galera. Vou fazer o último upgrade de fachada. Eu acho que vai ter o máximo de clientela possível. Olha lá, ó. 6 mil o último upgrade, galera. Vamos comprar. Beleza. Agora vai ter gente saindo do bueiro pra poder comprar hambúrguer meu. Então vamos pegar os hambúrgueres tudo. Caraca, mano, é gente demais. É gente demais. O negócio agora é fazer upgrade mesmo de fogão, de bancada, pra gente conseguir os hambúrgueres mais caros possíveis. É muita gente, galera. Agora virou o contrário. É mais gente vindo pegar hambúrguer do que eu tô sendo capaz de pegar hambúrguer, tá ligado? Olha que bagulho louco, galera. Os caras estão indo embora. Aí eu boto um hambúrguer. Aí eles vêm, velho. Como se fosse um apocalipse zumbi. E os caras vêm me matar. Mas na verdade é só vêm comer hambúrguer mesmo. Conseguiu meus primeiros 10 mil reais. Agora vamos fazer um upgrade aqui para o level 4 de fogão. E o level 4 de bancada. Vai dar certinho, mano. Certinho. Estamos apenas com 260 reais. Mas agora, velho, o hambúrguer vai ser caro. O hambúrguer vai valer demais. Tá tudo limpinho. Show de bola. Tá vendo, ó. Quase não tem gordura o fogão. Vamos ver, galera. Vamos botar o hambúrguer aqui. 260 conta, hein. Quanto que vai valer? 580. Pera, deixa eu fazer as contas. 580 menos 260. Jazz Ghost. Faltou o Nau de Matemática. 320. É o hambúrguer mais caro da história da humanidade. Eu não conheço um hambúrguer mais caro que esse. Agora é só ficar botando hambúrguer aqui, fi, toda vida. Os caras vêm aos montes, tá ligado? Olha lá. Os caras estão fazendo a rapa, velho. Não dá tempo de eu botar não, galera. Os caras vêm fazer a rapa. Você tá doido? Não, sai, sai, sai. Mano, esse cara aqui tinha vida, hein, esse ladrãozinho, filha da mãe. Olha, mano, os caras vêm que nem louco. Olha lá, galera. Os caras vêm que nem louco, fi. Apocalipse e zumbi dos hambúrguer mesmo. 20 mil pila. Eu acho que eu consigo fazer o último upgrade. Eu espero. Caraca, não vai dar, não. O fogão é 13 mil. Nossa, o balcão final é 15 mil, velho. Tá, tá. Não vai demorar muito pra gente conseguir, não. Fogão aqui. Exemplo de limpeza. Agora sim a vigilância sanitária pode vir que não vai rolar nada. Tá tudo safe. E agora sim a gente consegue comprar o último level de bancada. Consequentemente fazendo um hambúrguer mais caro. Eu acho que sim. Ó, alguém tá esperando aqui só pra roubar o hambúrguer. Não trouxa mesmo. Olha que safado. Imagina, galera, você vai roubar um banco. Você fica esperando literalmente os caras chegarem com um saco de dinheiro no banco. Na frente deles. Aí sim roubar. É, coisa de gênio mesmo, viu? Meu Deus do céu. Cara, eu nem sei quanto que vai valer esse hambúrguer, galera. Mas vai valer muito dinheiro, velho. É, tá ganhando muita grana. Muita grana. Ó, eu vou acumular mais um pouco de dinheiro aqui agora. Eu queria tentar de novo pegar um funcionário. Eu tô achando, velho, que eu fiz besteira. E eu não tinha o dinheiro. Eu achei que eu tinha dinheiro, mas eu não tinha. Ó, eu tô com 12.900. Vamos ver, galera, ó. Ah, eu entendi por que que eu não consegui fazer upgrade funcionário. Porque eu não contratei nenhum funcionário. Aquele era só upgrade. O contratar era na outra aba. Não é um jegue mesmo, hein? Galera, o bom é que a gente tem muito dinheiro, ó. Pra poder contratar um funcionário é mil. Aí a gente já vem aqui. Compra mais um. Mais outro. 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 Pronto, compramos todos os funcionários possíveis. Ah, tem até segurança, velho. Nossa, que da hora. Mas calma, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um upgrade funcionário. Vamos fazer o primeiro upgrade. Ah lá, já... Aqui, ó, a gente tá ganhando dinheiro automaticamente. Tão ganhando dinheiro automaticamente porque os funcionários estão trabalhando, velho. Já faz o próximo. Faz o outro também. Nossa, mano, agora tem funcionário pra nós, galera. Ó, os caras trabalhando ali, velho. Que bonitinho. Que isso? Ah, agora eles botam as batatas. Lembrando, galera, que a gente pode melhorar as fritadeiras ainda, velho. Ou seja, pode ganhar mais dinheiro. Ó, você vai roubar, não. Você vai vir, velho. Vou comprar segurança agora, mano. Mano, eu tenho muito dinheiro, galera. Já vou comprar aqui o último level de empregado. Comprar as fritadeiras é tudo. Pronto, eu peguei de máximo. Comprei tudo, galera. Comprei tudo, velho. Agora sim, rapaziada. É só a gente comprar os seguranças. Comprar um segurança. Mais um. Mais outro. Infelizmente, não tem como você fazer upgrade de segurança. Mas até porque o lance é só matar o ladrão, tá ligado? Então não tem necessidade de fazer upgrade dele. Hahaha. Os seguranças são zumbis, galera. Eu queria muito ter um ladrão apanhando esse zumbi. Até agora não apareceu nenhum ladrão, não. Ó, que bonitinho, galera. Olha só, velho. A batatinha e o hambúrguer. Olha a bancada agora limpinha, galera. Com detalhe aqui em vermelho. As fritadeiras. O óleo aqui naquela coisa que parece mais uma diarreia. Mas sim, um óleozinho limpo. Pra ter a batata mais saudável. É possível. O fogão limpíssimo também. Isso aqui é um trabalho de excelência, meus amigos. Tamo aí com 126 mil reais. E os caras tão trabalhando a todo vapor. Clientela entrando que nem louco aqui. Isso aqui que é um negócio de sucesso, galera. Hamburgão do diazão. De um lugar carniça. Fedido. Cheio de hambúrguer. Que dava diarreia. Porque tava tudo estragado e sujo. Virou esse exemplo de restaurante 5 estrelas. Ó o ladrão, ó o ladrão, galera. Vamos ver, vamos ver. Ó o zumbi vindo pra cima dele. Ó, vocês deixaram o cara roubar. Mas vocês são os incompetentes mesmo. Ó o zumbi do caramba. E é com muita alegria que eu digo que eu criei um negócio milionário. Temos um milhão de reais, rapaziada. Hamburgão do diazão é um completo sucesso. A galera da cidade inteira, feita de isopor e papel machê. Vem aqui ensandecida pra comer um hamburguerzinho meu, galera. Delícia demais. Vou ficando por aqui. Lembrando, galera. Se vocês gostam de mapas taikun, jogos taikun, por favor, dê seu like. Comenta o que você quer mais. Porque eu mesmo me divirto muito jogando esse tipo de conteúdo. Trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou, zumbi. Tamo junto, rapaziada. Tchau!